Música Toda semana você precisa fazer reuniões com fornecedores e clientes. E provavelmente você faz as apresentações em PowerPoint, não é? Mas será que você está usando a ferramenta de forma correta? Muita gente, pode ser por insegurança ou despreparo, acaba exagerando nos recursos. E um dos erros mais comuns é encher os slides com textos. Aí o público passa a ser ignorado e o apresentador não tira os olhos da tela. Outro é aquele recurso de animação, que faz as frases entrarem correndo, girando, que deixa os slides super poluídos. E os sons? Especialmente quando o apresentador termina com uma frase de efeito, é comum aquele som padrão de palmas batendo. Será que essas coisas realmente ajudam a sua apresentação? Olha, de tanto fazer essas reuniões, eu percebi que com recursos audiovisuais, menos é mais. O segredo é você se preparar muito bem, saber o que você vai falar e, mais importante que isso, ter na cabeça onde você quer chegar. E não fique pensando que você não tem capacidade de comandar uma reunião. Isso é uma habilidade e ela pode ser desenvolvida com a prática. Use só ilustrações e textos que dão suporte à mensagem. Recursos fora de propósito deixam a apresentação cansativa. E um bom livro sobre isso, que eu recomendo, é a Apresentação Zen, do Guy Reynolds. Se você quiser saber mais sobre vendas e finanças, acesse o nosso site, atitudebr.com. E também siga a gente no Twitter. Até a próxima e sucesso! Tchau!